Olá pessoal, tenho aqui este aspirador, este FOMA, que acabei de adquirir agora. Trata-se de um aspirador com filtragem de água, que é o modelo 1667 FE da FOMA. Vamos fazer um teste a isto, a ver se isto foi uma boa compra. Vamos ver aqui algumas características. Potência de 1600W, e um senor de 70dB, potência e sucreção de 200W, e um filtragem de duro, escova de potência, escova metálica, escova de expiração de líquidos, e tem uma capacidade do depósito de 15 litros. 雨 ne se deram. Valeu por aqui, tem aqui os dias também. Depois começamos a colocar o rusro fogo novo ao Captain MDPF1 em pro Lukáko. e assim o manual agora vamos a montar isto vou dar uma espécie agora praticamente temos aqui o nosso espécie montado vou ver aqui uma característica que as pecinhas dá para colocar aqui nestes encaixes e fica aqui as pecinhas que complementam tudo colocado aqui para facilitar aqui o nosso trabalho o cabo é de desenrolar pronto é uma parte que se cai mais chata aqui deste respirador é menos prática mas pronto também se fosse outro espérito tínhamos desenrolar vamos lá ligá-lo vamos lá encaixar o tubo o tubo é de pressionar para um lado e o outro é de soltar está a ver? ok? está a ver? bem, vamos fazer com o teste isto finalmente aqui vamos a uma zona que está suja bastante cabelos tudo vamos ver como é que ela se porta não teremos não teremos é médio gás e é legal que é o eu regulo temos potência mínima potência máxima não teremos de médio gás ok não teremos não teremos como podem ver tem tem pressionar de potência é médio gás já esperou todos os cabelos que estavam aí espalhados vamos só aqui abrir o filtro para fazer a joga como é como podem ver está a ver a sujidade que até é alguma escutura agora esta experiência tem uma coisa que dá para superar. Para superar retiramos esta peça, colocamos o tubo em saída e ligamos. Para quem tiver necessidade de superar, esta funciona bem. Pronto, o nosso teste está concluído, vamos abrir isto e vamos limpar isto, que é parte da coisa. Isto é bom pessoal. Estou muito contente com este aparelho, já o estou a utilizar alguns dias e funciona bem. Como podem ver, está dentro. Muita porquera que isto inspirou e para quem sofre problemas respiratórios, zero pôr, zero pôr, sai. Espero que tenham gostado do vídeo. Este produto podem adquirir em vários parceiros da FOMA. Comprei no meu hoje e até agora, à data, estou feliz. Abraço.